Estamos gravando, não é? Arraiaço do Estrela. Olha como a gente está bonita. Olha, a Maria está comendo o próprio bolo. Ela faz e ela come. Olha a formosura. Olha a formosura que está essa moça. Hum, que delícia. Olha a nossa arraia aqui. Nós vamos ter um arraiazinho com Camila, com Pablo, com a Lucie, com a Maria Clara. Olha a formosura. A Maria está comendo o próprio bolo. Ela faz e ela come. Olha a formosura que está essa moça. Hum, que delícia. Está bom. Olha, nós estamos gravando, não é? Arraiaço do Estrela. Olha como a gente está bonita. Olha a nossa arraia aqui. Nós vamos ter um arraiazinho com Camila, com o Pablo, com a Lucie, com a Maria Clara.